Olá, bom dia! Lançado o programa de incentivo à atividade física, um investimento de 100 milhões de reais para estimular uma vida mais saudável. Receita Federal já recebeu mais de 21 milhões de declarações do Imposto de Renda. O prazo termina no dia 31 deste mês. E a Semana Nacional dos Museus começa hoje em todo o país. Segunda-feira, 16 de maio de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Incentivar a prática de esportes e combater doenças. É esse o objetivo do programa incentivo de atividade física lançado pelo Ministério da Saúde. O repórter Glauco de Queiroz tem mais informações ao vivo para a gente. Glauco, bom dia para você! Olá, Natália! Bom dia para você e bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a iniciativa tem o objetivo de estimular a atividade física em 5 mil municípios, principalmente entre as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. O lançamento do programa foi marcado por uma caminhada ontem no Rio de Janeiro com a participação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A ideia é incluir as atividades físicas na rotina dos usuários do Sistema Único de Saúde. Estão previstas a contratação de profissionais de educação física, a readequação de espaços para a prática de exercícios físicos e a compra de materiais. Só neste ano, o governo vai investir 100 milhões de reais. No ano que vem, estão previstos outros 220 milhões para ampliar o programa. Além disso, o governo também lançou uma nova funcionalidade no aplicativo ConnectSUS. É o Peso Saudável, lá onde tem o programa 12 Semanas, que ajuda a manter uma alimentação adequada e a combater o sedentarismo. De acordo com o Ministério da Saúde, a prática regular de atividade física está relacionada com a redução significativa de mortes provocadas por várias doenças, como diabetes, doenças do coração e até mesmo o câncer. No Brasil, dados de 2021 apontaram que 48% da população acima de 18 anos das capitais brasileiras não atendiam ao mínimo de atividade física recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Natália. Obrigada, Glauco, pelas informações. O presidente Jair Bolsonaro participou do maior evento de comércio e serviços do país. Em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, o encontro reuniu empresários, lojistas de todo o Brasil e especialistas do mercado para debater as principais tendências do varejo. A cidade turística de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, recebeu o maior evento do setor varejista no país, a Convenção Nacional do Comércio Logista. Você, além de se conectar e conhecer a realidade dos outros segmentos, você também se atualiza muito com as palestras. O encontro recebeu empresários e especialistas de todo o Brasil para debater as principais tendências do varejo e impulsionar o setor. Nós estamos num processo de retomada. Lá a gente vê a quantidade de empregos tem aumentado, a pessoa de contratações. Então é um momento de muito otimismo, de muita expectativa. Nos reunimos aqui com as maiores lideranças de comércio e serviços. Juntos, temos a missão de apoiar os micros e pequenos empresários para se prepararem para um futuro que já chegou. Cada vez mais, o setor tem ganhado importância no país. Comércio e serviços respondem por 73% do PIB nacional, por 27 milhões de empregos e por 80% das empresas ativas. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento e aproveitou a ocasião para anunciar uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal sobre o preço do diesel. Ajuizamos a ação, caiu com o ministro André Mendonça e com total isenção ele deferiu a liminar. De modo que o ICMS do diesel tem que ser uniforme em todo o Brasil. Não vai existir mais, espero que o pleno ratifique isso, cada estado ter um percentual. O ministro da Agricultura fez uma viagem oficial ao Oriente Médio e à África. Marcos Montes passou pela Jordânia, Egito e Marrocos e teve reuniões com produtores de fertilizantes sobre uma possível parceria com o Brasil. Oito dias de muito trabalho na Jordânia, no Egito e aqui em Marrocos falando sobre fertilizantes. Na Jordânia falamos sobre o potássio, aqui em Marrocos falando sobre o fósforo. Conhecemos a maior empresa aqui, te visitamos, a maior empresa produtora de fósforo do mundo. Tem 70% das jazidas de fósforo que o mundo tem. E fizemos uma ótima reunião. Reunião de implementação de uma parceria de fábricas do Brasil, de construção aqui mesmo na OCP. Mas principalmente, muito importante, uma parceria da Embrapa com a OCP, com a faculdade, com a universidade aqui de Marrocos. E termina no dia 31 deste mês o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda. Quem não acertar as contas dentro da data limite fica sujeito à multa. Até agora, já foram enviadas mais de 21 milhões de declarações à Receita Federal. A Daniele já está acostumada. Todo ano ela entrega a declaração do Imposto de Renda logo no início do prazo. Eu tento sempre possível declarar no início, até para receber antes a restituição. Já o Cláudio é do time que sempre acerta as contas com o Leão, aos 45 do segundo tempo. Eu sou do time da prorrogação. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda foi prorrogado. Vai até o dia 31 de maio. Quem não declarar a tempo fica sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% de todo o imposto devido. Além da multa, a Receita Federal pode cancelar o CPF. E sem CPF, não é possível abrir conta em banco, pedir cartão de crédito e nem prestar concurso público. O ideal é reunir todos os documentos e não deixar para a última hora. Juntar tudo e levar para o seu contador de confiança para você fazer o quanto antes, que é o ideal para você evitar atropelos, multas, suspensão do seu CPF e etc. E só lembrando, deve apresentar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022, o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado. Quem também recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40 mil. Também deve declarar o Imposto de Renda quem, em 31 de dezembro, possuía bens ou direitos de valor total maior que R$ 300 mil. E para quem tem dúvida na hora de preencher a declaração, a Receita Federal disponibiliza canais de atendimento presencial e online. Seja o canal por aplicativo, seja por e-mail, seja no site com perguntas e respostas, com chat em tempo real. O importante é que a Receita Federal está preocupada em dar todas as orientações para que o contribuinte possa preencher com precisão as suas declarações. E o contribuinte pode doar parte do Imposto de Renda para fundos que apoiam idosos e crianças e adolescentes. O valor máximo a ser doado é de 6%, sendo até 3% para cada fundo. E com a proximidade do prazo final de entrega da declaração, a Receita Federal alerta sobre um novo golpe. Criminosos enviam e-mails com link tentando convencer os contribuintes a clicar para confirmar um falso cadastro para receber a restituição. A Receita informa que não envia e-mails ou mensagens com links e que informações devem ser confirmadas diretamente no portal ECAQ com acesso seguro por meio da conta gov.br. A partir de agora, o cidadão pode utilizar o celular ou o computador para assinar documentos. É a assinatura digital disponibilizada de graça pelo site ou pelo aplicativo gov.br. A ideia da assinatura digital é tornar a vida do cidadão mais fácil. Ele não vai precisar ir ao Detran para fazer a transferência de um carro, por exemplo. A assinatura eletrônica avançada por meio da plataforma gov.br, ela permite hoje a assinatura de documentos para diversas finalidades, entre elas realizar requerimentos junto ao INSS e à Receita Federal, por exemplo, que são órgãos grandes. A assinatura eletrônica é gratuita. Para fazê-la, você deve acessar o portal ou o aplicativo gov.br, fazer login usando o CPF e senha, adicionar o arquivo que será assinado, definir onde sua assinatura vai ser posicionada, validar sua assinatura, baixar o documento já assinado e conferir se tudo deu certo. Os documentos assinados ficam em uma lista no gov.br. Para assinar digitalmente, é preciso ter a conta prata ou ouro na plataforma. Para isso, é preciso entrar no aplicativo gov.br por meio de biometria facial ou optando pela identificação por seu banco. Para o Paulo, a novidade facilita a vida de empresários e contadores. Esse passo é muito importante no processo de desburocratização dos procedimentos para a constituição de empresas, alteração em baixa perante as juntas comerciais. O governo federal já investiu 43 milhões de reais no projeto do portal gov.br, com a centralização de cerca de 1.600 sites. São 4.900 serviços disponíveis, 74% deles totalmente digitais. O governo digital do Brasil já é reconhecido como o primeiro das Américas, estando à frente dos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, e o sétimo do mundo. E começa hoje, em todo o país, a 20ª Semana Nacional dos Museus. Com o tema O Poder dos Museus, o evento traz até o próximo domingo, dia 22, exposições, seminários e debates. Você pode ver a programação completa no site gov.br barra museus. A imprensa nacional completou 214 anos. São mais de dois séculos atuando como guardiã das publicações oficiais do país. E com a modernização, a instituição entrou na era digital para se tornar mais acessível. Na versão online, o Diário Oficial da União recebe 18 milhões de acessos por ano. A imprensa nacional acompanha a história brasileira. Celebrar mais um ano da instituição é visitar o passado. E o Museu da Casa ajuda a voltar no tempo. Tudo começou com a chegada da corte portuguesa no Brasil, em 1808. Entre 600 peças originais, é possível conhecer impressoras e jornais da época do Império. Para que todos os visitantes tenham conhecimento de como era impresso nossos primeiros jornais, nossos primeiros livros. O principal produto da imprensa nacional é o Diário Oficial da União. Nele são publicados os atos do governo federal que impactam diretamente a vida do cidadão. Para se ter uma ideia, o site da casa tem mais de 18 milhões de acessos por ano. Só no mês de abril, foram quase 5 milhões. A imprensa nacional está também nas redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, onde são divulgados os destaques diários do Diário Oficial da União. Hoje, o Diário Oficial só existe na versão online. A decisão de modernizar o sistema e reduzir custos faz parte da política de desburocratização do governo federal. Todo cidadão tem acesso ao Diário Oficial da União através da internet. A importância para a população é a transparência das informações da atuação dos entes públicos perante a sociedade. São muitos os motivos para celebrar os mais de dois séculos de existência da imprensa nacional. Além de bolo e parabéns, houve uma homenagem a personalidades amigas da instituição. A imprensa nacional participa e participou do desenvolvimento do Brasil. Na verdade, eu estou aqui representando os mais de 1.800 funcionários que a EBC tem. E isso significa que a gente está contribuindo, a gente contribui em algum momento para esses 214 anos. E a história da imprensa oficial continua sendo escrita. A instituição agora tem um hino próprio, um presente de aniversário. A música, escolhida por meio de um concurso interno, foi apresentada pela fanfarra dos Dragões da Independência. E a gente fica por aqui, um ótimo início de semana para você e até amanhã. E a gente fica por aqui, um ótimo início de semana.